E aí pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula prática Aula número 8 Aproveite bem Se ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários Tenha uma boa aula Neste caso aqui, como eu estou com o trial Eu vou usar o trial do phpStorm Mantenha sempre o seu champ ativado O seu servidor ativado Para você continuar a executar a aula aqui Do phpStorm, eu vou criar um novo projeto Então, create new Vou chamar ele de phpDoJeitoCerto E vou escolher o local no que eu vou gravar ele Então o local tem que ser sempre da pastinha do champ Para ficar mais fácil fazer a execução Então vamos lá em htdocs Clica em ok Ok novamente Pronto, estamos lá dentro do Para a gente ver se está tudo certo A gente abre o navegador e vai em localhost phpDoJeitoCerto E ver se existe a pasta lá Ele já respondeu Na porta 80 Quer dizer que tem lá a pasta E está pronto para funcionar O que a gente vai criar aqui? Uma nova página Então vai com um novo phpFile O nome desse php vai ser index Vamos dar um ok Por padrão, o phpStorm cria dessa forma para você O phpStorm cria dessa forma para você O seu código fonte php Então aqui ele coloca Aqui ele já está sobre o autor Quem que foi que criou e tudo mais A gente vai criar uma variável chamada BD Que vai receber o nome do banco de dados Vamos ver se a gente criou o banco de dados Então vamos lá no MySQL Abra também O seu MySQL Workbank Para você criar uma base de dados Vou criar uma nova base de dados aqui dentro do MySQL Workbank Para a gente executar aquelas linhas de comandos Só que eu vou fazer uma base de dados com um nome diferente do que está lá Então para criar a base de dados aqui A gente clica nesse ícone E define Então vamos colocar aqui php do jeito certo E esse é o nome da minha base de dados E esse é o nome da minha base de dados A colação vamos definir como TF8 E Collation também No Collation é interessante usar o General CI E clica em aplicar Vamos nos esquemas Está lá PHP do jeito certo Dois cliques Estamos dentro deste projeto aqui Vamos criar uma tabela aqui dentro Chamada automóvel Nessa tabela Vai ter um ID Que vai ser chave primária E autoincremento Esse automóvel vai ter uma marca E um modelo Vamos clicar em aplicar Aplicar novamente E está criada a nossa base de dados Então vamos fechar aqui E aqui A gente faz a consulta Então por exemplo Eu quero fazer um insert Qual que é o nome da tabela? Automóvel Quais são os valores? ID A marca O modelo E na sequência Eu falo para ele São esses os valores Que eu quero que você insere ali dentro E finaliza a sentença com ponto e vírgula Então se eu executar Essa sequência aqui Meu output aqui embaixo Tem que dar como correto Diz que foi Uma linha foi afetada Para a gente ver O que a gente armazenou A gente precisa do select Coloca um ponto e vírgula no final E executa Então ele trouxe para a gente lá O ID é 1 A marca é forte O modelo é o K Quanto ao banco de dados Ele está funcionando A gente vai ter essa preocupação Nossa preocupação agora É lá no PHP Vamos fechar aqui Então o nosso banco de dados É PHP Do jeito certo Qual que é o meu usuário? Eu vou colocar o usuário aqui Aqui eu não modifiquei Deixo como padrão de fábrica E qual que é a senha Desse usuário? Nesse caso aqui é vazio Então eu deixo como padrão Do champ mesmo Beleza Então vamos olhar lá Para o código fonte Do PHP do jeito certo E ver o que está faltando Para a gente continuar Para a construção Desse carinha aqui Olha só Vou puxar ele aqui mesmo Então o link Vai receber um novo PDO Mais QL Seu Hostname Qual que é o hostname nosso? Nosso hostname O hostname é localhost O nome do nosso banco de dados É BD Meu username Então meu username é usuário Então aqui está preparada já A conexão com o banco de dados Você pode fazer desse jeito que eu fiz Ou pode colocar diretamente aqui Você pode tirar essa variável daqui E chumbar aqui o nome dele Então aqui já está fazendo a conexão Com o banco de dados Já já a gente testa aqui Para ver se está funcionando isso E todo esse resto aqui Também faz parte Mas olha só A gente não vai usar essa string Nem essa string aqui Mas esses dois caras aqui A gente precisa ter lá dentro Então a gente copia esse cara aqui Para cá Por ser uma função interna Do PHP O PHPStorm pintou Essa fonte com uma cor diferente O próximo passo nosso É preparar o link Para fazer a inserção Então vamos pegar aqui Esse cara Esse cara aqui é o insert Beleza? Insert, int Lembra que o nosso ID Era alto incremento? Então aqui não é ID É os mesmos campos que a gente tem lá Marca, modelo Vai receber dois parâmetros Então o primeiro parâmetro Vai ser GM O segundo parâmetro O modelo Vai ser o Onix Então isso aqui ele já garante E armazena do banco de dados Agora eu preciso recuperar Essa informação Para mostrar na tela Então lá Ele fala que para recuperar a informação Ele está utilizando aqui Um ID A gente não vai usar o ID A gente vai usar parte da ideia aqui Vamos copiar Colar E aí ele está falando Vou preparar aqui Para fazer uma execução E ele vai precisar de um parâmetro ali Para trazer essa informação Vamos fazer do jeito que está aqui Depois a gente faz alguma modificação Então select Select From Automóvel Where ID Igual Ao parâmetro 1 E aí ele executa isso daqui Para a gente Quando a gente quiser armazenar O resultado Desse executivo Desse handle Dentro de um result E aí a gente vai pegar Essa carinha aqui Agora a gente vai criar a página Copiou e colou Então o reader Indicando que é um char set Do TF8 Aqui a gente vai escrever Que é Uma página Test Do TF8 E aí já tem um acento aqui Para colaborar E aqui No print Ao invés de colocar um print Aqui Mostrando o que Veio ali No corpo A gente vai fazer uma modificação A gente vai pegar aqui Somente A marca Em termos Está pronta aqui Nossa codificação É só fazer o teste Lá Pronto pessoal Aí a gente executou Opa Deu um erro Mas isso porque A sintaxe que eu montei No momento da inserção Está faltando algo O que será que está faltando Então Handle Link Prepare Inserir Inserir aonde Então ele está pedindo Para a gente Mostrar para ele Que a gente quer Que insere Dentro de Automóvel A marca E o modelo Só por causa Dessa palavra Aqui Que ele não sabia Em qual tabela Ele inserir Ele não Deixou propagar Então eu vou trocar Aqui agora E vou falar Para ele Que eu quero Fiat Uno E vamos ver o que acontece Estava com o GM O GM Acabei Modificando Aqui Ele acertou Já fez a inserção E voltou o Ford Toda vez Toda vez que eu executar Aqui Mesmo com o Fiat Uno Ele vai sempre Gerar mais um Então Para não inserir Novamente Essa linha aqui Eu vou Comentar Essa parte Do fonte Só para a gente Ver ele recuperando Vai continuar Funcionando normal Só não vai inserir mais Como eu tenho Vários Inseridos Aqui dentro Eu vou mudar A pesquisa Aqui está voltando O Ford Vou colocar o 2 Para ver quem é que está Na posição 2 Está GM Quem é que está Na posição 3 GM novamente Quem é que está Na posição 4 Fiat Dá para fazer Dá para fazer Outras alterações Como por exemplo Não só trazer a marca Mas também Imprimir o modelo Então Para imprimir O modelo Eu vou fazer Um pouquinho diferente Depois de vez De colocar o Print Eu vou colocar aqui Um Barra T O que o barra T Faz para a gente Ele tabula Então ele vai identar Colocar um espaço Ponto E aqui eu vou chamar A minha variável ROL E da minha variável ROL Eu quero O modelo Vamos ver se ele imprime Isso aqui para a gente Ele tem que colocar Marca e modelo Muito bem lá Fiat Uno Vamos trocar aqui Novamente Só para ver se A ideia propaga Pode cá Bom Só que aqui A gente fez Para retornar Tudo Que for igual A um ID E se a gente Tirasse E se a gente tirasse Esta parte Comentasse Esta linha E executasse novamente O que iria acontecer Trouxe todos De uma vez só Beleza? Então é isso Que eu queria mostrar Na aula de hoje Obrigado E até Próxima aula Que será Sobre Injeção De dependência Tá? Aqui vai falar Sobre conceito básico Problemas complexos Containers E alguma leitura Adicional Bom pessoal Esta aula Fica por aqui Obrigado Deixe seu like E até a próxima aula Tchau